Olá pessoal, sou Renato Vasconcelos do canal Drone Nordeste e vou contar um pouco da história dessa tradicional feira da ponte que acontece no município de São Miguel dos Campos em Alagoas. E para trazer esse vídeo para vocês, eu tive a ajuda de Paulo Mar Silva, que é inscrito aqui no canal e me ajudou captando todas as imagens que vocês vão assistir nesse vídeo. Já vai deixando aquele like e prestigiando o canal assistindo o vídeo até o final. A tradicional feira da ponte é um costume tão antigo que não sabemos precisar exatamente o dia, o mês e o ano do seu início. Segundo alguns historiadores, a feira da ponte começou sua trajetória quando o povoado de São Miguel passou a condição de vila. Fato este que aconteceu no dia 10 de julho de 1832. Música Fato este que aconteceu no dia 10 de julho de 1832. O Rio São Miguel era a única rota para escoação e importação das mercadorias comercializadas ou produzidas no município, principalmente o açúcar dos engenhos. Chegando, bora ver que beleza, barracão de roupa da fábrica mandando ver, fazendo a festa. Música 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 Na quarta-feira da Semana Santa, como é de costume para os católicos consumir peixes e frutos do mar, o rio enchia-se de embarcações de vários tamanhos que traziam também frutas, verduras vindas de Jequiá da Praia, Roteiro, Barra de São Miguel e Marechal Deodoro, para abastecerem a população conforme se rezava a tradição. Música 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 A feira naquele dia deixava de ser realizada no local de costume, no centro da cidade, para acontecer às margens do rio, onde existia uma ponte de madeira até a Praça da Matriz, daí o nome Feira da Ponte. Quando o dia começava a amanhecer, o rio se transformava em um grande e belo espetáculo. As embarcações vinham em filas, da primeira ouvia-se um forte e longo som de Búzio, anunciando a chegada da tripulação. Música Música Desde os primeiros raios de sol até a luz da lua, geralmente cheia, e dos candeeiros, a cidade se transformava em festa, que ia até a madrugada da quinta-feira. Música 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 Naquele tempo, os miguelistas, os miguelistas, os miguelistas, mesmo morando em outras cidades, nunca deixavam de via-feira. Uns chegavam a pé, outros a cavalo, charretes e até mesmo de carro de bois. As ruas enchiam-se de pau de arara, marionete e os carros motorizados dos senhores de engenhos, que vinham de todas as regiões circunvizinhas, Maceió, Pilar, Boca da Mata, Campo Alegre, Anadia, Marechal Deodoro, das vilas e lugarejos, todos vinham a feira. Música É quanto, moço, o relógio? Original ou qual? É, dói, medo. Não, original, totu fai. Original vim aqui, né? Sessenta reais. Tem cinquenta reais. Na feira, encontrava-se de tudo, da arte popular à bugiganga, mas a maior atração era os rústicos utensílios domésticos feitos de barros. Panelas de todos tipos e tamanhos. As panelas de miniaturas destacavam-se entre as demais, pois eram o foco das criançadas, principalmente as meninas, que compravam para brincar de cozinhado. Música Já os meninos brincavam de cavalinho. Todas as moças preparavam um vestido novo de algodão para ir à feira. Os rapazes também caprichavam no visual, na perspectiva de encontrar uma namorada. Música 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 Apesar de boa parte da população miguelense não concordar com a mudança do local, mas hoje a praça de multi eventos é o local ideal para acomodação da feira da ponte, por ser bem ampla e bem localizada. Música 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 O mais importante é que a feira faz parte do calendário festivo da cidade e é considerada como patrimônio histórico e cultural do município. O mais importante é que a feira faz parte do calendário festivo da cidade. Você gostou da história da tradicional feira da ponte que acontece no município de São Miguel dos Campos em Alagoas? Deixe aqui seu comentário e seu like no vídeo. Vou deixar agora vocês com as imagens da feira e vou encerrar a narração por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo pessoal. Tchau! 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 Tchau!